Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 24. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a bênção da renúncia. Quero conversar sobre a bênção da renúncia. Pode dizer amém a esse negócio? Então, o que é renunciar, gente? O que é renunciar? Abrir mão? Então, a bênção de abrir mão, pode ser isso? A bênção da renúncia. Mateus capítulo 16, versículo 24. Eu vou ler três textos fundamentais e vou passar por alguns outros. Então, por favor, fique com a sua Bíblia sempre pronta para a gente poder compartilhá-la. Mateus 16, 24. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Feche seus olhos, olhe comigo mais uma vez, pedindo a unção, pedindo o derramado Espírito sobre a nossa vida, como Ele já tem se manifestado no nosso meio para a sua glória. Paizinho, eu te agradeço pelas bênçãos, eu te agradeço pela sua presença. Sua presença é a melhor bênção que a gente pode ter. O relacionamento contigo é tudo o que a gente precisa para poder seguir em frente. Até que Jesus venha, Pai, nós queremos ir. Até que Jesus venha, nós queremos renunciar. Até que Jesus venha, nós queremos melhorar. Até que Jesus venha, nós queremos ser santos. Até que Jesus venha, nós queremos abrir mão do nosso eu. Até que Jesus venha, nós queremos te seguir. Pai, faz isso na nossa vida, não como algo que eu consiga, ou que os meus irmãos conseguem, mas que seja algo que vem do alto, do céu, para o nosso coração. Nós precisamos tanto da sua intervenção, precisamos tanto do seu aprendizado, Senhor. Faz conosco aquilo que a gente não consegue fazer. E hoje de manhã, muito especialmente, que seja o seu Espírito Santo quem tenha a total liberdade de nos influenciar e nos levar à sua direção. Não permita com que Satanás e seus demônios tenham qualquer tipo de liberdade na nossa mente ou qualquer influência nesse lugar. Porque ele está repreendido, ele fica lá fora se ele quiser, mas aqui só há lugar para o dono dessa casa, que é o Espírito de Deus. Então, louvamos o teu nome e colocamos tudo isso e consagramos o nome de Jesus. Amém e amém. Estamos aqui num domingo de sol para dizer que nós somos seguidores de Jesus. Algumas pessoas que estão aqui, de repente, pela primeira vez, é possível que você nunca tenha feito uma decisão de entrega. Ah, eu sou um discípulo de Jesus? Não sou? Você só sabe se você é discípulo se você fez uma entrega formal ao Senhor, formal no que diz respeito a uma oração simples, mas ela aconteceu. Uma oração simples que diz respeito à sua dedicação, à sua oferta ao Senhor, dizendo, Deus, você é o Deus da minha vida, você é o Senhor do meu coração, eu me entrego para você. Então, a partir daí, você se torna um discípulo de Jesus. Porém, quando eu leio Mateus, capítulo 16, versículo 24, começa, então, a afunilar um pouco mais o processo de reconhecimento de que essa entrega em oração foi, de fato, alguma coisa de verdade. Se não foi simplesmente um convencimento, se não foi simplesmente algo que eu me emocionei porque o meu amigo estava ao meu lado e me cutucou, ou orou por mim de uma maneira muito especial, eu me emocionei em sentir que aquilo era a minha entrega ao Senhor. O que Mateus 24, Mateus 16, 24, está dizendo, Jesus dizendo é que se eu quero ser um seguidor, um discípulo de Jesus, a primeira coisa que eu preciso fazer é negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo significa renúncia. E renúncia, irmãos, é bom. Amém? Amém? Esse amém é com fé, né? Fala a verdade. É ruim, é um negócio esquisito você renunciar, mas é uma bênção. Por que é tão difícil renunciar? Diz pra mim. Por que você... Sair da sua zona de conforto? Por que é tão difícil renunciar? Porque dói. Você perde o controle da vida. Você renuncia o que tem valor. Hum, boa, mano. Aquilo que você renuncia é o que tem valor. O que foi falado aqui? Como? Deixar os seus direitos. Deixar os seus direitos. Eu digo, gostei disso. Gostei disso que você falou, Rogério. Mas eu digo também que renunciar é tão difícil porque a gente não foi ensinado a renunciar. Fomos? Não. A gente foi ensinado a quê? A reter. A ter. A absorver. E tem mais. Hã? A ganhar sempre. E tem mais. E tem mais. Nós não somos naturalmente doadores. Somos? Você dá um brinquedo para o Daniel. Mas o Daniel é um bebezinho ainda. Então, não sei se é diferente. Mas você dá um brinquedo para o Daniel e fala assim, dá para o papai? Ele vem e dá. Só o controle da televisão. Ah, pronto. Controle da televisão. Porque ele não dá. Controle da televisão ele não dá. Ele quer para ele. Quem que ensinou para o Daniel, meu filho, que ele tem que ter, possuir, reter? Ninguém. Eu não ensinei. Já se não ensinou. É um negócio da nossa natureza pecaminosa. Lembre-se. O meu filho é um pequeno pecadorzinho. Lucão vai nascer, daqui a pouquinho, João, um pequeno pecadorzinho. Nós somos separados da gloriosa presença de Deus. Porque nós, lá atrás, fizemos escolhas equivocadas e pagamos o preço de vivermos uma vida distanciada do Senhor. Nós precisamos, então, irmãos, aprender que a vida com Deus é uma vida de constantes renúncias. diárias, a cada hora. Nós renunciamos por 21 dias. Coisas muito prazerosas. Sim ou não, irmãos? Teve gente que sofreu mais na primeira semana, pela oferta que fez, alguns que foi, meu sentimento, a grande maioria, na segunda semana. A terceira semana com doce e sobremesa também foi bem consistente em termos de oferta, por causa dos doces e das sobremesas. Mas nós ofertamos a Deus aquilo que é muito valioso pra nós. Irmãos, o café é muito valioso pra mim. A carne é muito valiosa pra mim. Comer é muito valioso pra mim. Focar o meu tempo nas minhas coisas é muito valioso pra mim. Por isso que dedicar tempo em jejum, dedicar tempo em oração é tão difícil. Por quê? Porque exatamente o inferno não quer que a gente se conecte, se conecte, se conecte cada vez mais a Deus. O que o diabo quer e o que o inferno quer é que a gente não fique proclamando até que ele venha. Ele quer que a gente fique raso, que a gente não renuncie a nada. Todas as pessoas que desejam seguir a Jesus precisam, pela fé, abrir mão da sua própria vida. Abrir mão da sua própria vida. E eu sou o primeiro a dizer, da minha própria vida. Pra entregar lá a Deus, crendo que essa entrega é melhor. Não dá pra gente fazer uma entrega com medinho do que vai acontecer. Ou Deus é Deus, da minha e da sua vida, ou Ele é só um recurso que eu utilizo quando eu tô passando por problemas. Entende a diferença? Ou Deus é Senhor e Mestre, ou Ele é recurso. Se Ele é recurso, eu não entrego. Se Ele é Deus, eu entrego. Por quê? Porque se eu entrego, eu reconheço que o que Ele tem é melhor do que eu acho. Porque a gente acha as coisas. Irmãos, o nosso coração é enganoso. A palavra fala pra gente não confiar em homem nenhum, não é? Homem nenhum, não confia em homem. Porque confiar em homem é complicado. Quem é homem? Homem e mulher? Eu e você. Então não confie nem em você. Você sabia que você não é uma pessoa confiável? Você sabia que você é uma pessoa confiável? Minha sogra me deu uma palavra de sabedoria essa semana, falando disso, que eu achei muito legal. Nós não somos confiáveis. Sabe por quê, irmão? A gente vai dormir com alguns planos pra fazer no dia seguinte. A gente desenha os planos, imagina o que é que vai fazer. Imagina, pensa passo por passo, hora por hora. O que é que eu vou fazer de manhã e de tarde? Aí já dá aquela preguiça de manhã. Aí a cama parece que te envolve, assim. Aí tudo que você confiou em você pra realizar no dia seguinte, já foi. Já era. Caiu. Nós não somos confiáveis. Eu não sou confiável. Eu não confio em mim, não. Se eu fosse você, também não confiava, não. Eu não confio em mim, não. É difícil, irmãos. O homem, o coração do homem é enganoso. É por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito. É por isso que a gente precisa ser profundo no Espírito. Mergulhar na presença de Deus. Renunciar significa olhar pra dentro e falar assim, é, Sérgio, complicado pra você. Se ele for confiar na sua força aí, cara, já era. Então entrega a sua vida ao Senhor e descansa, que ele é Deus. Só que isso parece tão longe, né? O que significa isso? O que significa essa renúncia da própria vida? Significa viver pra minha e pra sua missão. Qual é a sua missão? Tudo bem, nós temos propósitos específicos e temos propósitos grandes, abrangentes. A nossa missão grande é de ir pelo mundo até que ele venha. A nossa missão grande é ofertar, é dizimar até que ele venha. A nossa missão pequena aí é Deus falando com você diariamente na sua busca ao Senhor. Mas saiba que ir significa sair daqui daqui a pouco e viver a sua vida pra glória de Deus, influenciando as pessoas que estão à sua volta com a paz que existe em você. Se você não influencia ninguém com paz nenhuma que tem aí, é porque não há paz aí. Por isso que Jesus ensina que é pelo fruto que nós vamos conhecer as pessoas. Porque a gente transborda, transborda de alegria, transborda de paz. Por isso eu já digo pra você, renúncia só será bênção pra você quando você renunciar com alegria. Porque de nada adianta você renunciar fazendo cara. Tipo o Daniel pra me entregar o controle. Quando o Daniel me entrega o controle, ele faz bico e faz assim. Ó, chora não. Sem pirraça, menino. Sem pirraça. Entende tudo. Não sabe falar sim. Daniel não sabe falar sim. Mas ó, isso ele já sabe. Não, ele já sabe. Renunciar precisa ser com alegria. É uma oferta a Deus. Deus, Deus, eu reconheço que eu não consigo sozinho, que se eu levar a minha vida do jeito que eu acho que é boa, eu vou pagar um preço muito mais alto e eu vou ficar vazio e continuar vazio. Porém, Deus, eu faço o seguinte. Como eu reconheci isso, eu agora quero entregar a minha vida e a minha história a você. Toma, Deus. E recebe com a alegria do meu coração essa minha oferta. Ah, que coisa boa entregar a vida ao Senhor. Que coisa boa ter paz no coração. Que coisa boa desfrutar na prática da doce presença e controle do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que experiência boa. Se você não tem isso, você tem um convite hoje para entregar a sua vida ao Senhor. O que é isso na prática, irmãos? Na prática é ir na direção de pessoas para fazer o bem a elas sempre. Oferta agradável ao Senhor é você cuidar dos seus filhinhos, cuidar das suas pequenas ovelhinhas, cuidar dos pequeninos do meu pai. A missão de cada um de nós. O que significa priorizar o reino de Deus? Significa viver como um jovem rico não conseguiu aprender. No capítulo 19, versículo 21, ele saiu da presença do Senhor triste, porque ele teria que vender as suas propriedades e entregar aos pobres. Deus não pediu para ele, porque Deus não precisa de dinheiro. Jesus não pediu para ele, pediu para as crianças, pediu para as pessoas. Entregue, venda tudo e dá às pessoas. Porque Deus sabia onde estava o coração daquele jovem rico. O jovem rico não estava num coração de serviço, mas um coração de reter. Não estava num coração de renúncia, mas um coração de absorver para si. Irmãos, esse é o nosso maior pecado. Uma vida isolada, uma vida que retém, uma vida que só quer para si. Repreenda isso em nome de Jesus. Deus renuncia, renuncia à sua própria vida. O jovem rico saiu triste porque ele não queria viver algo novo. Ele não queria priorizar o Senhor. Você está nessa vida de reter há quantos anos, irmão? E o que de novo Deus está fazendo em você? Qual é a paz e a alegria nova? O perfume novo? O regozijo novo? A paz nova? A misericórdia diária sendo renovada sobre você? O que é que você tem para compartilhar? O que é que você tem para dizer às pessoas ao seu lado sobre o que significa relacionamento com Jesus? É possível que você tenha se convertido à igreja. Igreja não é Jesus. Igreja é um bando de gente maluca, toda equivocada, buscando Jesus. Todo mundo, todo mundo que quer viver igreja, está buscando de verdade o poder do alto. Alguns estão no início da caminhada, nem sabem o que significa renúncia ainda. Outros sabem o que significa renúncia, mas ficam lutando para que não possam renunciar. Nós somos pessoas imperfeitas, buscando as perfeições do alto. Nós, apesar de sermos imperfeitos, somos chamados de santos, porque é o Senhor quem nos justifica, é o Senhor quem nos santifica, não o que eu faço ou deixo de fazer. Se você se converte à igreja, você vai ser amargurado, carrancudo, enjoado. Mas se você converte a Cristo, a Jesus, a Senhor, a essa entrega, essa rendição, ah, ninguém te segura. Essa entrega significa ir na direção das pessoas e fazer o bem a elas sempre, em nome de Jesus. Não por simples ação social. É fazer o bem. É entregar. Não importa se você vai ter algum retorno ou não. é servir o outro, é amar, é perdoar, é doar. Entregar a sua vida a Deus significa isso na prática. Significa ir na direção de gente esquisita, que não vai te dar nada em troca por causa do amor que você oferece. É fazer sem esperar nada de volta. Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo também está dizendo Todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo entendeu o que é que significa seguir Jesus. Eu também quero entender isso. Quer renunciar à própria vida por reconhecer por reconhecer que o que Deus tem é muito melhor do que eu acho que é melhor para mim. Eu aprendo também sobre renúncia em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4. Por favor. Gênesis 12, 1 a 4, é o chamado de Abraão, chamado de Abraão para viver tudo aquilo que o Senhor quis e sonhou para ele. Gênesis 12, 1 a 4, diz assim, Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da tua terra, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Eu aprendo com renúncia olhando para a história de Abraão. Renunciar significa subordinar os meus sonhos, os meus melhores sonhos, os meus sonhos mais íntimos aos sonhos de Deus. Renunciar significa ofertar ao Senhor os meus melhores sonhos. Porque passa pelo outro caminho que eu acabei de falar, porque é reconhecer que os sonhos de Deus são melhores do que os meus. Não é deixar de sonhar, nem de buscar alinhar os sonhos que você tem aos sonhos de Deus. Mas se os sonhos de Deus forem diferentes dos meus, Deus, eu abro mão. O que devemos buscar não é ficar correndo atrás dos nossos próprios sonhos com toda a garra, com toda a força, mas é subordinar os nossos sonhos a Deus e falar assim, Deus, esses são os meus sonhos. Se você quiser, cumpre os meus sonhos. Mas se você não quiser, Senhor, quais são os seus sonhos? Os meus sonhos estão alinhados aos seus? Se sim, Pai, realiza tudo. Se não, tira isso do meu coração em nome de Jesus. Isso é oferta. Isso é renúncia. Isso foi o que Abraão fez. Abraão estava confortável, irmãos. Abraão estava lá de boa, na casa dele, tinha suas propriedades, tinha sua família. E aí Deus o chamou para um lugar que ele não sabia para onde ele iria. se coloca no lugar de Abraão e ir rapidinho com a fé que você tem. O que você faria? Hum? Fala assim, Deus, está legal para caramba o relacionamento e tudo, mas não vai dar não. Ou talvez você diria, Senhor, eu estou indo agora. Eu estou indo é agora. Eu estou indo com tudo que eu tenho, com força. Até que ele venha. Até que ele venha. Renunciar ao sonho significa dar um update do nosso sonho, irmãos. Fala a verdade. Renunciar ao meu sonho significa, caramba, Deus tem algo muito melhor. Então, de verdade, deixa eu dar uma palavra meio dura para você, mas é com todo amor. É a maior burrice da sua vida você ficar agarrado nos seus próprios sonhos e não subordinar os seus aos sonhos de Deus. Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Sabe por quê? Porque ele te criou. Ele te conhece muito mais do que você se conhece. Ele sabe que se você tiver aquela casa que você tanto sonha, você vai abandonar a fé. Vai abandonar a fé. Ele sabe que se ele te der aquele documento, você vai achar que é você quem faz. É pela sua força. Ele sabe por isso que muita gente não tem nada. nada. Está aqui há 20, 30 anos e não tem nada. Sabe por quê? Porque acha que é na própria força que consegue as coisas. Irmãos, o devorador, por isso que eu falo tanto de dízimos e ofertas, irmãos. O devorador, ele é tão sujo, tão sujo, que você acha que você retém aquilo que não é seu e você acaba perdendo aquilo que ninguém te deu. aquilo que é de Deus é de Deus, irmão. Você está roubando de Deus. Creia pela fé que se você devolve ao Senhor porque você não se retém aquilo que não é seu, ele vai multiplicar para a sua vida e ele faz, não deixa faltar nada. Irmãos, essa igreja administra com muito zelo os recursos. No ano passado nós investimos só em missões 87 mil dólares, irmãos. É uma bênção. É uma bênção. O ano inteiro a gente ofertou na vida de pessoas. No Brasil e no mundo isso é uma bênção, isso é um privilégio para a nossa igreja. Grande parte do nosso recurso, a maior parte do nosso recurso vai para missões. Se não me engano, é 30% do nosso recurso vai para missões. É uma bênção, irmãos. Isso é uma bênção. Então, meus irmãos, não retém aquilo que não é seu. Não fique agarrado nos seus sonhos achando que os seus sonhos são melhores do que os sonhos de Deus. Abraão saiu de uma vida simples por causa da oferta que ele fez da vida para se tornar alguém extremamente relevante na história. De repente, nós temos aqui presidentes dessa república. Talvez nós temos pessoas aqui que vão se tornar grandes empresários, pessoas de profunda relevância no mundo inteiro porque um dia renunciaram seus próprios sonhos. e aí Deus pega você e te coloca onde quiser porque ele sabe que o seu coração não é um coração que vai vacilar quando você estiver nos altos lugares. Tem gente que nunca vai chegar no alto. Está tudo bem, irmão, no alto lá, em termos humanos, né? De, ah, vai ficar rico, vai ficar poderoso, vai ficar famoso. Por causa do coração também. Mas, olha, eu preciso de gente, dono de empresa para a glória de Deus. Sim ou não? Se eu preciso de donos de empresa, pessoas milionárias, servos do Senhor de verdade. Precisamos, irmãos. O reino de Deus precisa se espalhar entre os ricos, entre os milionários. Precisamos de gente no governo. Precisamos de políticos que glorificam o nome de Jesus. Precisamos, irmãos, de pessoas que vai descendo os níveis hierárquicos de poder. E precisamos de gente influenciando nos lugares todos. Precisamos de gente como nós. influenciando as pessoas à nossa volta, irmãos. Precisamos sermos alguém relevante onde nós estamos inseridos para a glória de Deus. Renuncie à sua própria vida. Quando há renúncia, eu garanto para você a bênção. A bênção da presença. Sem renúncia, só há você. Sem renúncia, é como essa esponja aqui. Eu ia trazer água, mas fiquei com uma preguiça de trazer água e molhar isso aqui. A Fátima ia brigar comigo e tal. Enfim. Nós somos, quando nós renunciamos, nós somos esponjas secas. Quando não renunciamos, perdão. Quando nós não renunciamos, nós somos esponjinhas secas. Você espreme, 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 não sai nada. Sai nada. Não presta para nada. Anda por aí, imagina as perninhas dessa esponja andando por aí, anda por aí e não faz nada. Não deixa rastro nenhum. Por onde passa, é como se não tivesse passado. Mas se você encharca, se você enche de água essa esponja, se você mergulha essa esponja na presença de água, ninguém segura uma esponja cheia de água. Você pode voltar com ela para cá e sair andando para cá, para todo quanto é lugar. Se você não espremer, se você não fizer nada, é inevitável que ela não derrame água. Ela vai andando por aí. E à medida que você vai andando pela vida, você vai esvaziando dessa água. A água vai indo embora e se vai espremendo, vai saindo. Então você constantemente precisa estar mergulhado. Mergulhado na água. E aí você sai para o mundo. E sai para molhar. E sai para... Enquanto você vai, imagina essa esponja andando e você imagina nessa esponja cheia de água agora encharcada e ela andando por aqui e você vai ver, você vai saber por onde ela passou. Porque ela deixou um rastro. Um rastro da presença que ela está completamente cheia. Só há bênção se você renunciar. Só há presença se você renunciar. Se você não renuncia, você está sozinho. Por fim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo o juiz, me dá naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Combati o bom combate e guardei a fé. Para que Paulo dissesse isso, irmãos, a renúncia, ela gera a coroa. Amém? A renúncia gera sobre a nossa cabeça a coroa de justiça. Para que Paulo pudesse escrever algo assim, ele precisou passar por Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, foi a conversão de Paulo. O momento onde ele se encontrou com o próprio Jesus, Paulo. E aí o versículo 16 fala que Paulo teria que passar, Jesus falando com ele, que Paulo teria que passar por sofrimentos para ele largar de ser besta. Está quase escrito isso aí lá. Versículo 16 é, ele precisa passar pelo sofrimento para largar de ser besta. Paulo, conversão de Jesus, a Jesus. Para que gere coroa de justiça, você precisa se converter. E aí, irmão, olha só, às vezes a conversão precisa vir cheia de sofrimento mesmo. Para quê? Para você parar de ser besta. A gente achar que a gente não tem poder coisa nenhuma, que a gente não tem força em nós mesmos. conversão. Muitas vezes passa por momentos muito de angústia. Geralmente é durante o nosso processo que a gente se encontra com Jesus e aquela paz chega e transborda e a gente quer sair pelo mundo gritando até que ele venha. Renunciar aos prazeres da carne, aos desejos imorais, ao egoísmo, às invejas, às brigas, às mentiras, gera uma unção especial para cada um que vive essa jornada espiritual guardando a fé. Guardando a fé. Para que a gente absorva e conquiste essa coroa de justiça, precisamos abrir mão da carne aos desejos. O que significa guardar a fé? Significa protegê-la para que ela não seja danificada nem perdida. É viver como sentinela, vigiando. vigiando, irmãos. E exercitando as práticas espirituais. O final dessa jornada é receber um abraço carinhoso de aprovação do Senhor na nossa vida. Dizendo para nós, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Mateus, capítulo 25, versículo 23. O que você tem renunciado, irmãos, por amor a Jesus? Eu tenho uma lanterna aqui, e muito bonita, por sinal. Essa lanterna, ela tem algumas coisas aqui dentro, eu vou mostrar para você, para que fique mais fácil. Tenho uma abraçadeira, tenho um papel, tenho uma bolinha de papel e tenho uma outra abraçadeira. Aqui. Eu vou fechar, vou fechar essa lanterna e vou ligar. Segure, hein? Ué? Não está funcionando. Por que que não está funcionando essa lanterna? E não tem nada aqui dentro. Nada que preste. Nada que faz ela exercer a função que ela precisa exercer. Nós somos lanternas cheias de cacaeira, cheias de porcaria, cheias de coisas até que são legais, mas que não fazem com que a nossa função seja estabelecida. Nós somos lanternas que não funcionam na vida quando nós simplesmente escolhemos não colocar o que funciona para dentro. Nós estamos comendo porcaria, nós estamos botando para dentro da nossa vida coisa que não faz com que a gente seja potencial de vida, potencial de luz. Se nós não renunciarmos à nossa própria existência, irmãos, vamos ficar colocando bobagens para dentro de nós e nunca a gente vai falar, nossa, cadê essa paz, cadê essa alegria, cadê esse Deus, Deus não existe, mas você não se alimenta dele, você se alimenta de você e das coisas que você quer, você não renunciou, você não renunciou, você não se esvaziou, você não se esvaziou e falou assim, Deus, eu entrego a minha vida, eu renuncio à minha vida, eu renuncio todos os meus sonhos, eu renuncio à minha própria vida, eu renuncio tudo aquilo que eu quero viver para mim mesmo, eu renuncio todos os planos que eu imaginei que são melhores do que os seus inclusive, Deus, eu simplesmente eu quero me render à sua presença, eu quero me render, eu quero viver com os meus potenciais ativos, eu quero ser alimentado pelo Senhor, eu quero viver para a sua glória, eu quero brilhar, eu quero ser luz, eu quero cumprir a minha função até que ele venha, eu quero Deus, eu quero ser uma lanterna que seja ativa, eu quero ser um poste, uma luz que brilhe, eu não quero ser um negócio jogado para lá porque não funciona, aquilo que não funciona não serve para nada irmão, sim ou não? aí, nossa, Deus é duro quando ele fala o sal que não serve para salgar, joga fora pisoteado pelos homens, ué, a gente joga lixo fora todo dia, toda semana, você não é considerado lixo pelo Senhor, mas se você bota lixo para dentro, você se enxerga como alguém vazio e que não presta para nada, o que não presta para nada é o que? É lixo, eu quero ser lanterna ativa que funciona para a glória de Deus, eu quero dentro de mim me esvaziar de mim, de mim, de porqueira, de coisa que não serve para nada e me encher do Espírito de Deus. O que você tem renunciado por amor a Jesus? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento para a gente orar um pouquinho. O que você tem renunciado por amor a Jesus? Responde essa pergunta, mas aproveita também para responder uma outra. O que é que você precisa renunciar por amor a Jesus? A sua renúncia tem provocado o que na sua vida? E na vida das pessoas? A sua renúncia tem provocado do que na sua vida e na vida das pessoas? Além disso, o que você imagina que vai acontecer quando você renunciar a algumas coisas muito preciosas da sua vida? Meu desejo sincero para você em oração é que você desfrute hoje mesmo das delícias de uma vida cheia de pilha, cheia de bateria, cheia de paz, renunciando você mesmo. Você